A PEC do Trabalho Escravo, que nós queremos votar. Nós também queremos votar a questão do terrorismo. Acho que o Brasil, um país que é a sexta economia do mundo, tem uma fragilidade na sua legislação, em que pese esteja tipificado e previsto na Constituição o crime de terrorismo, nós não temos uma legislação infraconstitucional que tipifique e que enquadre o crime de terrorismo de forma clara. Portanto, esta é uma prioridade, não em função de Copa, mas em função de que nós somos a sexta economia do mundo, nós temos uma previsão constitucional e precisamos regular a matéria.